Muita gente tá me mandando falando Ah, a Maraíza respondeu ao Zezé de Camargo, faz um vídeo Então vamos fazer da seguinte forma Esse vídeo a gente vai dividir em quatro partes A parte da polêmica A parte que a Mayara e Maraíza falou Sobre essa regravação antes da polêmica A Maraíza respondendo E algumas coisas que os fãs do Zezé não sabem Roda a vinheta! A outra é bonita! Bom, eu sou o Milheiro Bento E vocês aqui no canal TV, meu sertanejo O canal mais sertanejo do Brasil Bom, galera, já vai deixando um like aí Vamos atingir esse vídeo Merece mais de 5 mil likes Deixa o like aí que é muito importante E a sua opinião Aposto você ver o que a Maraíza Acabou respondendo sobre o Zezé de Camargo E se inscreve no canal que aqui Não tem mimimi A gente fala tudo sobre a música sertaneja Notícias, polêmicas, análise de discos Curiosidades Aconteceu no sertanejo Você vai ver aqui no TV, meu sertanejo E aconteceu no sertanejo A polêmica aí do Zezé de Camargo Cobrando a Mayara e Maraíza Se você não viu o nosso vídeo Já vamos falar aqui sobre o primeiro tópico A polêmica O que aconteceu foi o seguinte Pra quem não sabe, de uma forma rápida O Zezé de Camargo acabou respondendo Uma postagem da Mayara e Maraíza Quando elas faziam um vídeo Sobre um desafio Que elas acabaram criando De uma publi do Shopping Potiguar Que é a empresa que elas são sócias E elas estão fazendo um desafio Pra divulgar o Shopping Potiguar Que é o banho do Shopping Potiguar E a Maraíza publicou um vídeo De uma publi Onde ela joga Shopping na sua cabeça No show E colocou, né, no Reels A música de fundo Você vai ver Da Mayara e Maraíza Que elas acabaram regravando O Zezé respondeu esse post Falando que elas deveriam falar Que a música é do Zezé de Camargo e Luciano Muita gente foi contra esse comentário Do Zezé cobrando A Mayara e Maraíza Muita gente respondeu o Zezé Depois o Zezé acabou Apagando o comentário Porque a Mayara e Maraíza A assessoria e tudo mais Colocou lá Música Você vai ver É do Zezé de Camargo e Luciano Marcou o arroba do Zezé Marcou o arroba do Luciano E marcou o arroba da dupla Zezé de Camargo e Luciano Ok Já vamos entrar pra parte 2 Deste vídeo Que é a parte que as meninas Antes dessa polêmica Falaram Inclusive em dois lugares Que a música é do Zezé de Camargo e Luciano No primeiro momento A dupla Mayara e Maraíza Foi no podcast Podcats Que é o podcast da Camila Loures E da Virgínia E as meninas acabaram falando Sobre essa música Que a música é do Zezé de Camargo e Luciano Fere aí O vídeo das meninas comentando Pelo Zezé Que já tá na novela da Globo Inclusive já tá Sim Mas na verdade Pra mim essa foi especial Porque na verdade É uma regravação Uma regravação Do Zezé de Camargo É isso mesmo É regravação Você entrar numa novela Como uma regravação Ele liberou a música Não é dele não a música Assim não Mas tem todo um sistema aí Que foi A gente passou por todo um crivo Pra essa música ser liberada Já tá enrolando a língua Eu tô enrolando Mas foi muito especial Porque realmente Tem uma dificuldade Dessa música ser liberada E ela foi liberada Pra gente Sim Poxa Massa demais Eu acho isso massa Pô E depois elas foram No Danilo Gentili E acabaram falando Também Que essa música É a do Zezé de Camargo e Luciano A interpretação Não a composição E também falaram Que quem gravou De forma original Pela primeira vez Foi a Jaine Que gravou antes Do Zezé de Camargo e Luciano Confere aí Vocês fizeram a versão Você vai ver Você vai ver Que era do Zezé Exatamente A Jaine também gravou Ela gravou primeiro E depois o Zezé de Camargo e Luciano Eles gravaram Essa música Tá na novela da Globo Ok Aí aconteceu toda essa polêmica Depois das meninas falarem As meninas ficaram um pouco chateadas É lógico Não é verdade, turma? E aí aconteceu a polêmica E entramos na terceira parte Deste vídeo Que é a Maraíza respondendo aí De forma indireta O Zezé Onde muita gente me mandou Aconteceu a polêmica No dia seguinte A Maraíza colocou no seu Twitter A seguinte publicação Os Maiores E colocou aí a foto Do Leandro e Leonardo Pra quem não sabe É o Leandro e Leonardo Não precisa nem comentar, né? Que foi uma das maiores duplas aí Da história da música sertanejo Fez muito sucesso Junto da época lá Com o Zezé de Camargo e Luciano E a publicação Inclusive um abraço Pra galera do Radinho Sertanejo Eles perguntam Uma palavra que defina Leandro e Leonardo, né? E aí a Maraíza colocou Os Maiores Muita gente me mandou Falando que ela fez uma direta Indireta, né? Aí pro Zezé Tá bem, tenho certeza que foi Mas enfim Entramos na quarta parte Deste vídeo Que é a parte Que os fãs Muitos fãs do Zezé Não sabem porquê Eu fiz o vídeo aqui Né? Da polêmica Que aconteceu Tem gente que não gosta Que eu faço esses vídeos Pô O Zezé respondeu A Maraíza Criou a polêmica Que a gente vai fazer aqui, cara É só não criar a polêmica Que a gente não vai fazer o vídeo Tá bom? Então não tenho porquê Ter mimimi sobre isso Alguns fãs vieram me criticar Falando que o Zezé Tinha que cobrar sim Os créditos Porque os créditos É do Zezé de Camargo e Luciano Mas aí que Vocês fãs Que vieram criticar Caem do cavalo Por que que aconteceu? Essa música É Foi mostrada Ao Brasil Em 1993 Não foi pela dupla Zezé de Camargo e Luciano E sim Pela cantora sertaneja Jaine Que gravou em 93 Que ela abriu O terceiro álbum Na época Com a música Você vai ver Porém Ela ganhou A música ganhou Uma amplitude Nacional Com a dupla Zezé de Camargo e Luciano Ok Mas A composição Não é do Zezé de Camargo Tá? A composição É do Elias Muniz E do Carlos Cola Então assim O Zezé deveria cobrar Créditos Ou Cobrar a Mayara Maraíza Se a composição A autoria Fosse do Zezé Sabe? Como ele faz com muitos artistas aí Como o Jefferson Moraes Que ele deu três strikes No canal do Jefferson Moraes Onde ele acabou perdendo o canal Porque ele fez um cover Das músicas do Zezé Bem complicada essa parte Que é outra parte Que eu não concordo E aí muita gente acha Que eu sou contra o Zezé Não Eu sou contra o Zezé Eu respeito a história Do Zezé de Camargo e Luciano Pelo amor de Deus É uma das maiores histórias aí Só que o Zezé Ele tem uma parte Que eu não concordo Que é essa parte aí Do orgulho Que sempre tem que ficar Se mostrando Pô Todo mundo conhece O Leonardo fez o sucesso Que fez E o Leonardo Não fica cobrando Sabe? Então assim A Mayara Maraíza E a Marília Mendonça Elas regravaram A música Coração Bandido Que foi gravada Pelo Leonardo Que foi um sucesso Do Leonardo Fez um sucesso Com a Mayara Maraíza E a Marília Mendonça Nem por isso O Leonardo fica cobrando E as meninas Tem que falar Que a música Foi do Leonardo Sabe? Ainda mais Que a música Foi registrada Pela Som Livre Foi pago Os direitos autorais Como eu mostrei aí Que a Maraíza A Mayara Inclusive falou Que a liberação Dessa música Foi difícil De ter Essa liberação Mas elas conseguiram A liberação De forma oficial Muitos artistas Gravam Eu preciso citar nomes Gravam Diversas músicas Antigas Sem a liberação Dos compositores Sem a liberação Dos intérpretes Aliás Não precisa pedir Autorização Do intérprete Precisa pedir Autorização Dos compositores E Aí sim Deveria Cobrar Alguma coisa Mas A gravação Da música Maia Maraíza Você vai ver Tá tudo autorizado Tá tudo certo Inclusive a música Entrou As meninas Regravaram Porque a Globo Solicitou Essa Essa gravação Das meninas Pra entrar na novela Da Globo Que foi lançada Agora em fevereiro Então assim Eu acho que foi Totalmente desnecessário Deveria cobrar Créditos De artistas Que gravam Sem autorização Né Mas enfim Aí Asmin Santos Gravou a música Evidências Nem por isso Vai tirar os créditos Do Titãozinho Chororó Não é verdade? César Menotti e Fabiano Gravaram Como um anjo Que é do César de Camargo Luciano Nem por isso É Lógico Fez muito mais barulho Com o César Menotti e Fabiano Mas tava tudo Regulamentado Tava tudo autorizado Nem por isso O César de Camargo Vai se sentir Inferior Por conta disso Sabe? E na música Sertanejo O que mais tem Turma? É regravações E isso faz O ritmo Sempre se inovar Com uma Interpretação Diferente E tudo mais O próprio Zezé Entrou na live Na pandemia E pediu A interpretação Da música Carocoroa Da Mayra Maraíza Porque ele gosta Da interpretação Das meninas Então acho que foi Um momento Não sei se o Zezé No dia Ele não tava muito bem Enfim E acabou Gerando sim Uma polêmica Desnecessária Que infelizmente Essa briga De gerações Geração antiga Contra a geração nova Não tem que acontecer Turma A gente tem que evitar Isso Então pra que Fazer um comentário Como esse Que vai alimentar Ainda mais Fãs Dos dois lados Se der gladiando Então Não precisa Mostrei aí A resposta Da Maraíza E fim de papo Comenta aí abaixo Deixa o dedo no like Se inscreve no canal Tchau Obrigado Tchau Tchau